Comida quente, roupa limpa, o banho, a pessoa recebe sabonete, shampoo, condicionador, toalha para se secar, peça de roupa limpa, porque também não adianta tomar banho e sair com roupa suja, não vai resolver. Nada disso é suficiente, se não tiver o principal, que é a mudança interior. Aí entra isso aqui. É a única forma de mudar o ser humano. Você pode dar roupa nova para a pessoa. Você pode dar para a pessoa roupa nova, você pode dar comida quente, você pode dar um banho quente. Tudo isso vai mudar o lado de fora. Você pode pegar uma pessoa que está em condição de rua e fazer um dia de beleza com ela. Do lado de fora, o lado exterior, parece que ela é outra pessoa. Só que se não mudar dentro, amanhã ela está na rua de novo. Quantas pessoas que ficaram um tempo longe do vício e caíram, ou recaíram. Porque a única forma de mudar o interior do ser humano é através da palavra. A água limpa o lado de fora. A palavra limpa o interior. A pessoa é transformada. Se você luta para mudar alguém, esqueça, você não vai conseguir. Um ser humano não consegue mudar o outro. Um ser humano não consegue limpar o interior do outro ser humano. A palavra de Deus limpa. A palavra de Deus transforma. O que a gente não consegue fazer com as nossas palavras, a gente consegue através da palavra de Deus. E foi o que aconteceu na vida do seu Antônio. O senhor ficou quanto tempo nas ruas? Eu fiquei praticamente vivendo nas Cracolandas, lá do Jardim Periquique, de lá do apartamento. O que aconteceu? Eu arranquei tudo. Minha mãe foi internada. Minha mãe foi internada. E eu fiquei sozinho no apartamento. Então, eu arranquei tudo que era. Todas as janelas de alumínio, todas as peças de metal. E vendi. E vendi. Por que eu estou falando isso? Porque eu vou chegar em uma parte interessante aí, que eu estou vendo carretinha. Então, eu vou chegar ao que é a EVG. Qual é o sentimento de um ex-morador, que é o meu caso, hoje fazendo parte da EVG. Então, eu arranquei tudo. Tudo. E a minha irmã, ela já era proprietária daquele apartamento, porque os bens foram divididos em vidas, e ela me pôs na rua. O oficial de justiça foi lá. Então, dentro do metro quadrado, fui para o Jardim Peri. Fui morar no papelão, numa praça lá no Jardim Peri. E aí, foi queda abaixo, até chegar na Cracolândia aqui em São Paulo, que é o submundo. Não dá para fazer ideia. Então, o que acontece? Posso falar um pouquinho desse trabalho da EVG? Claro. Para nós que, por exemplo, vivemos como morador de rua. Eu fazia de tudo para aparecer. E, nossa, a oportunidade vai, por exemplo, de aparecer numa televisão, nossa, seria o auge. E hoje, não, hoje eu encaro de uma forma diferente. Quando a gente, nós estamos nas praças e que nós estamos nos albergues, tudo, eu fico observando. Eu disse, poxa, aqui o pessoal está pegando o meu testemunho. O pastor está dando a palavra. A outra está fazendo a unha. O outro está cortando o cabelo. A outra está preparando a comida na cozinha. Ela não está presente. Então, é uma família. É um todo. Entendem? É um corpo, né? Que bem ajustado. É uma coisa espetacular. Então, no princípio, mesmo sendo morador de rua, a gente fica um pouco tímido para iniciar o trabalho. Mas, depois, a gente vai pegando amor. Eu me via naquela situação e eu falava, poxa, que bacana isso aqui. Porque nem sempre é o banho, nem sempre é a comida. Às vezes, a atenção é o abraço, o carinho, aquilo que falta hoje, o amor.